Uma coisa que pouca gente sabe é que os governos na época do Império tinham os nomes de datas. Por que isso? Que datas eram essas? Quando você vê historiadores escrevendo sobre o Império, discussões parlamentares na época do Império, se referindo a determinado governo, a um governo, a outro governo, o nome do governo não era exatamente o nome do governante, do presidente do conselho, muito menos do imperador, era uma data. Então você tem o governo 12 de maio, o governo 31 de agosto, o governo 10 de agosto, o governo 3 de agosto, portanto, se você pega o calendário, você consegue definir ali exatamente quando começou cada um dos governos do Império, desde o primeiro reinado, do comecinho até o final, até 1889. Por que? Como acontecia a chamada de um novo governo, que eu já expliquei em outro vídeo. Quando um governo pedia demissão, ou quando o Dom Pedro II demitia um governo, ele perguntava para o ministro que estava sendo demitido, ou que se demitia, quem ele indicava para ser o seu sucessor. E respeitando ou não essa indicação, o Dom Pedro II fazia o convite. A partir do momento que esse convite era feito e aceito pelo novo futuro ministro, aquela data do aceite era a data do início do governo, e era a data, então, pela qual aquele governo seria chamado para toda a posteridade.